Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Piuí informou que já começou a campanha de vacinação pediátrica de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19, como recomendou o Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Para esta faixa etária, a única vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a Coronavac. Para vacinar o seu filho, os pais ou responsáveis deverão comparecer com as crianças na central de vacinação na rua Rafael Gonçalves Tomé, número 132, no centro de Piuí, entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite, munidos do cartão de vacina da criança. Além disso, a Secretaria de Saúde de Piuí promoverá um plantão de vacinação na cidade neste sábado e domingo. No sábado, dia 23, a imunização acontece na central de vacinação entre as 7 horas da manhã e as 5 horas da tarde. No sábado, serão aplicadas as vacinas contra a Covid-19 de todos os públicos a partir dos 3 anos de idade, independente de qual seja a dose. Além disso, estará disponível vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização e vacinas contra a gripe em pessoas a partir de 6 meses de idade. Já no domingo, o plantão de vacinação acontece na Feira Livre de Piuí, entre as 7 horas da manhã e o meio-dia. Porém, as vacinas de rotina não serão ofertadas no domingo, sendo ofertadas as vacinas contra a gripe e contra a Covid. fica com o tempo da rotina não serão mediana lamá Doce, de pessoas a quem conseguir negotiate. Obrigado.